Você sabe como os profissionais da saúde que arriscaram as suas vidas para cuidar da nossa nesses tempos em que a gente vive estão sendo tratados pelo prefeito Daniel Santos em Ananideua? O que você acha? Estão sendo valorizados ou humilhados? Você vai conhecer agora a história da técnica de enfermagem Marli, que trabalha, ou melhor, trabalhava na urgência e emergência do PAAR. E você sabe por que eu disse que ela trabalhava? Porque ela simplesmente fez uma postagem no Instagram dela, cobrando melhorias ao atendimento da população do município. Então eu estava questionando que eu precisava de pessoas para me ajudar como técnica de enfermagem. E eu pedi para a diretora, eu pedi via WhatsApp para a secretária adjunta, a doutora Carla Madeira. Ela até me deu uma esperança que ia mandar alguém para me ajudar e não mandou. Quando foi dia 23, eu não suportei mais ficar tão calada que fiz aquela postagem no Instagram. Esse é o David Mafra Questiona, com denúncias exclusivas para o portal Questiona Brasil. Gente, esse é o tipo de coisa que a gente não acredita quando escuta, né? Que esteja acontecendo nos tempos de hoje, ainda mais tratando de um prefeito tão jovem como é o prefeito Daniel Santos. Sim, mas hoje chegou uma carta lá na secretaria do meu trabalho, dizendo que eu estava sendo transferida com a data ainda do mesmo dia que eu fiz a postagem, dia 23. A demanda aumentou muito, a gente fazendo quase 200 atendimentos por dia. E apenas eu de técnica para cuidar de toda a unidade. Então eu já não aguento mais, eu fiz a denúncia, publiquei no Instagram, pedindo providências. E as providências foram que me transferiram. E médico, diga-se de passagem. Isso para mim, na minha cabeça, é coisa de político velho, sabe? Político de carreira, que deixa o poder subir para a cabeça, né? Onde não pode ver ninguém criticando a sua gestão que despacha, manda para longe. Mas o pior vem agora. Além da Marli ter sido afastada da unidade de saúde onde ela trabalhava, ela ainda foi transferida, gente. Vocês sabem para onde? Para uma unidade de saúde de Ananideua, que fica nas ilhas. Então eu já não aguento mais, eu fiz a denúncia, publiquei no Instagram, pedindo providências. E as providências foram que me transferiram para as ilhas de Ananideua. Essa foi a providência tomada pelo prefeito de Ananideua. Que fica, como vocês podem ver aí na carta de transferência dela, a unidade é a Curuçambá Rural. Que fica nas ilhas. Que sacanagem isso. E olha, gente, segundo a própria Marli, essas retaliações que ela está sofrendo por ter feito uma simples postagem, cobrando melhorias aí para a unidade de saúde que ela trabalhava, realmente veio de cima. Ordens superiores. Possivelmente, ordens do doutor Daniel. Quando eu estive com a doutora Maria hoje, na diretoria de Áudio Média e Complexidade do município, ela me falou a seguinte situação, que quando ela esteve em reunião com a secretária de saúde do município, que tinha feito a proposta para mim de me lotar em uma das unidades que contemplava o meu concurso público, a secretária falou para ela que ela não tinha autonomia para fazer isso, que isso era questão de RH, e que ela não concordava com a proposta que ela tinha me feito. E hoje, quando eu estive lá para aceitar a proposta feita pela diretora da MAC, ela simplesmente disse que o que tinha alcance dela, ela fez, mas a secretária não concordou. O fato da secretária não concordar, isso só configura um ato de perseguição vindo da secretária de saúde do município de Nanideu. Então, agora, aquela confirmação que a gente precisava para ter que eu sofri uma retaliação, que eu sofri um assédio moral, que eu estou sofrendo perseguição por parte da secretária do município, ou por parte até do prefeito, através da secretária. Olha, gente, eu realmente quero acreditar que o prefeito de Nanideu, o doutor Daniel Santos, não esteja sabendo disso. Eu realmente quero acreditar. Por isso, eu peço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora que marquem o prefeito de Nanideu aqui nesses comentários, ou vão no perfil dele e cobrem. Coloquem a hashtag FicaMarli. Eu sei que ele vai assistir esse vídeo. E eu me comprometo aqui agora a informar a todos vocês qual vai ser a decisão e a movimentação que o doutor Daniel vai fazer em relação a esse caso. Eu realmente torço para que você, doutor Daniel, resolva o caso da técnica de enfermagem Marli. E é quando todos nós vamos conhecer quem é realmente o prefeito de Nanideu. Até o próximo vídeo.